Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo! Barraca, hein? A gente nunca fez! Eu tô aqui com o João. Fala oi, João! Oi! Tô aqui com o Toninho. Oi! E tô aqui com a Tia Lini. E a mamãe Andréia. Oi, pessoal! Quem é que vai montar essa barraca? Eu! Eu? Eu? Você? Primeiro, vocês vão ter que fazer um exercício pra aquecer, tá bom? Vamos, faz o exercício ali. Olha, ele sabe o que é polietinelo! Você faz na escola? Aham, na educação física. Ah, mas o que você faz na educação física? Vai, João! Isso! Não, a gente faz... Faz o joelhinho. Gente, vai, João! Isso, isso, isso! A gente também faz isso aqui, ó. É o outro dos oito. A gente faz isso aqui, ó. Olha, então, é isso. Nunca vi na minha vida. Nunca! Essa é a sua professora de educação, porque você tá evoluída. Calcanhar, ó. Olha lá, ó. A tia tá fazendo o calcanhar lá, ó. Vai, João. Isso, levanta o calcanhar assim, ó. E bate com a mãozinha. Aqui, ó. Isso, isso. Vai, vai, faz rapidão agora. Vai, vai. Isso, 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 isso. Eu acho que já tá todo mundo aquecido, né? Não, volta mais esse. Qual? Nossa, esse é o mais difícil, galera. Olha o outro ali quase que foi na bananeira. Levantou. Levantou até as pernas. Nossa, esse é muito complicado. Só os mais fortes conseguem fazer. Pronto? Tudo certo? Pronto. Vamos montar a barraca agora? Isso, a tia já tirou os caninhos. Os caninhos. Os tubinhos. Agora a barraca. Uh! Nossa, mamãe. A nossa barraca. Toque, toque. Não, não tem. Oi. Tem pão nessa barraca? Não. Gente, nós estamos aqui no nosso acampamento. Tá de dia, né? Será que de dia aparecem monstros? Noite aparece muitos bichos. Gente. Ai, João. Eu tô com medo. Será que tem um bicho lá fora? Tem? Ô, bicho. Faz o barulho. Eu tô com medo. Ai, meu Deus. Ai, olha a mão do bicho. Olha. Será que é um bicho? Meu Deus. Quem é aquele bicho? Mão. Ah, é a mão. Ai, vem aqui, bicho. Vem aqui pra dentro, bicho. O bicho vai aparecer, ó. Ó. Cadê o bicho? Vem aqui na porta da barraca que eu quero te ver. Vem. A bicho. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Nossa, a barraca. Cadê? Será que quem é o bicho? Tá lá. Tá lá. Tá lá o bicho? Ele vai vir. Quem é? Vim. É o Tó. O Tó que era o bicho. Ah, Tó, safadinho. Tava assustando a gente. O Tó tava assustando a gente. Tava assustando a gente. Que tal a gente fazer uma fogueira de marshmallow? Vamos fazer? Vamos? Então vamos. Olha os marshmallows. Põe aqui assim. Olha, gente, a nossa fogueira. Ó. Eu vou dar um marshmallow pra cada um pra pôr na fogueira, tá bom? Senta aqui pra pôr na sua fogueira. A Tia Aline também. Ó. Esquecer. Ó, eu quero esquecer um do fogo. Olha, gente, nossa, então tá amante. Agora nós vamos, ó, fazer o marshmallow na fogueira. Eu vou lá pegar o seu. Não, menina, é de mentira. Põe, João, pra queimar seu foguinho e seu marshmallow. Lá, 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 Lá. Eu quero sempre lançar o marshmallow na fogueira. Que delícia! Hummm. Não, Vanessa tá com o fondo. Deixa eu ver se tá gostoso o seu. Hummm. Tá gostoso, João? Tá na fogueirinha? Deixa eu ver, tá gostoso esse marshmallow? Queimadinho? Olha, Tia Aline, tá bom? Muito bom Marshmallow de coco Quem que vai dormir na barraca hoje? Eu Você? Sério? Você vai ter coragem? Você também, Tó? Não Tá malato É mesmo? Gente, o Tó tá lambendo até o último pedacinho que tem no palito de marshmallow Você gosta? Gosta? Chega, já limpou esse palito Tchau